Esse cara que deu um zumba lá em Morgi, ele foi iniciado lá em Morgi, sabe? Vai brotar um monte. Vou parar aqui mais ou menos com o método, tá? Aqui vai nascer galho já com fruta. Aqui vai sair galho com fruta, essa geminha. Não pensa que tá pelado não. Aqui vai dar goiaba pra show. Quando ele brotar já brota... É, porque esse olhinho aqui, ó. Isso que você tá vendo aqui. É a gema que vai virar o galho com a fruta. Vai dar fruta pra show isso aqui. Só essa galha aqui. E o resto? Tem que abaixar também. Você vai abaixar aqui, ó. Aí eu quase o baixo pra lá, pra lá. É quatro pernadas. E outro pra cá, né? Quatro pernadas você vai aproveitar e fazer. Vem, senhor. É isso aí. Só tem goiaba aqui. Aí eu vou te mostrar a tua dúvida do bicho da goiaba. Que dá? Que depois a gente senta na mesa. Eu vou te explicar o que é. Tá. Aqui é o prolongamento. É. Olha aqui. Então, pro lado de lá, vocês não vão fazer confusão. Por que que eu tô podendo aqui? Porque nós estamos no litoral. Aqui já tá quente. Tá um calor enorme aqui. Já tô derretendo. É o santista, né? Santista. Não é nordestino, não. A planta acorda antes do que o planalto. Então, enquanto aqui eu podaria goiabeira lá, depois do dia 15 e 20 de julho, pra frente, aqui eu tô fazendo quase dia 20 de junho. Antes do planalto. Porque aqui é mais quente. Não façam confusão, hein? Ah, tá. Não é a mesma época, não é todo lugar, né? Não, não é todo lugar, não. Aqui é uma coisa, Bahia é outra, Nordeste é outra. Opa. O Brasil tem climas tudo diferentes. Entendi. Ó, repara, ó. Você entende o caminho principal e produção? Entendo. Entende o caminho principal, tiro fino, produção, lados opostos? Você entende? Consegue entender? Entendi. Então, olha agora. O prolongamento não é um pouco maior do que... É aqui. Olha só. Agora falta aqui, ó. Aqui no caminho principal? Isso. Vamos ver. Já tô tirando a folha, tá? Essas folhas têm doença. Ó, limpo aqui. Foda aqui. Aqui não é o prolongamento? Prolongamento. Aquela conversa. Não esquece que você tá vendo ela pelada, mas não esqueça que cada gema dessa vai nascer um galho com um monte de goiaba. Agora, aqui, você pensa que tá pelado, mas não. Isso vai encher de goiaba. Porque como é madeira de um ano, ele nasce a goiaba na madeira do ano passado. Ah, tá. Isso não é do ano passado? Vai nascer goiaba dessa gema, um galho e três, quatro goiabas. Só que vai nascer três, quatro, cinco goiabas. Tá. Setembro, outubro. Ele vai estar desse tamanico, metade de uma azeitona. Onde tem quatro, vai deixar dois. Vai tirar com a mão. Tá, tá. Onde tem cinco, goiaba, deixa dois. Entendeu. Ralear. Você não... É, tem que ralear. Não atrapalha o crescimento da outra, né? Tem que ralear. Aí você não falou óleo de nin? Aham. Lembra que você falou uma hora atrás? Tem. O óleo de nin com as iscas de açúcar e laranja na garfa pet. Sei. Lembra que você falou que você fez? Eu fiz. Quando cai a florada da goiaba, que a goiaba está desse tamanico, um banho de óleo de nin, bem dado, e as iscas de armadilha e óleo de nin no teu ambiente, você vai passar duas vezes por mês. Ah, tá bom. Pra não dar o bicho da goiaba. É porque a goiaba aqui toda é bicho. Mas é lógico. Aqui é o clima dela. Ó, repara. Cadê a guia principal? Não é essa o caminho? E a lateral é o quê? Produção. É a produção. Aí. Esse aqui? Idem. Também não. Tá feio, não tá? Tá, tá. Então tira, porque aqui vai vir coisa nova. No caso, esse aqui também. Esse também tá feio. Você vai falar, Sérgio, mas tá tudo pelado. Também tá feio. Talvez dois. Que tira. Esse também tá feio. Esse aqui. Também, os feitos. Só fala, Sérgio, mas não tô entendendo. Você deixou aqui tudo pelado. Você que pensa que tá pelado. É, eu entendi. Daqui um mês, outro vai brotar, ó. Entendi. É isso. Então, você não pode deixar a goiabeira igual você falou que vocês têm lá? É. Que foi embora, foi embora. Foi, foi. Errado, porque tá largado há 10, 20 anos. Foi largado. É isso. Então vamos ver aqui agora. É. Esse aqui que cresce pra cima, pode cortar embaixo ou corta aqui? Pronto. Então, ó. Ó, ele tá assim, não tá? Tá. Produção. Ah, tá. Ele baixou em cima. Produção. Tira as folhas velhas. Certo. Já tá com doença. Ó, a ferrugem. Isso aqui dá na fruta também. Dá, né? Por isso que uma vez por mês, a goiabeira é igual ao cítrio. Uma bordalesa nele todo mês, o ano todo. Não tem conversa. Sim. Pra não dar essa ferrugem, ó. Você deixa a goiabeira pelada, né, senhor? Pelada, lógico. Sem folha e tal pra... Pelada, pelada, pelada. A florada vai vir só na primavera. É, como aqui é a bachada santista. Não, eu acho que aqui já pode... Vai brotar a fim de julho forte, viu? Daqui 40 dias. Porque aqui é calor, né? Diferente lá do Planalto. Ok. Repara. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Tocar, faz um favor. Eu vou segurar esse galho aqui, ó. Você dobra aquele ali. Só pro Vigílio filmar. Puxa esse pra você ali, onde tá a mão do Vigílio. Pra mostrar o que era isso. Ligado pra não... É, tem que pegar, olha. Quando você dobrar, pega a ponta. Você dobrar no meio, você quebra ali embaixo. Quebra. Ó, vou soltar. Ó, olha onde eu pego. Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. Solta você. Olha aqui. Essa planta é a mesma? Totalmente diferente. Então, olha aí. É obrigado fazer isso. Pessegueiro, maçã, goiaba. É obrigado. Vamos acabar de cuidar ela. Só você entender um pouco, entendeu? Eu vou seguir a... Não, não vai dar erro não, meu. Você tem jeito pra coisa. Se eu olhar no vídeo, eu olhei na prática agora. Agora, agora no vídeo eu vou acompanhar direitinho. Porque você olha no vídeo, você não sente direitinho uma coisa. Na prática aqui é totalmente diferente. Você vai entendendo melhor. Não, mas eu entendi. Como diz, né? Agora você tá podendo, né? Você não tá desbastando, né? É, agora é podendo. De direitinho. Agora é podendo. Tá no litoral, né? Uhum. Vou ver o que ele quer tirar. Então, esse que tá muito alto, como aqui tem uma guia bonita, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tem que tirar fora aqui. Ah, já corta embaixo pra derrote, né? Esse aqui não. Isso tá da produção. Isso pode deixar como está, ó. Ah, tá. Esse tá bom. Esse tá muito alto. Tá. Corta aqui, pra brotar. Porque cortando aqui, vai brotar. Vai brotar aqui embaixo. É, é. Aqui é uma opção que ele tem, ó. Já é excesso. Tá. Muito excesso. Você entendeu aqui? Você não vai esquecer? Não, não. Você tem borracha e consegue? Pneu! Eu tenho, eu tenho. Tem? Você não sabe o que, ó. Eu tenho borracha. Eu também, realmente, porque tem o vizinho aqui. Então, ó aí. Agora não sei. Você pode utilizar alguma coisa. Ah, tá. Essa planta tá feia. Vamos falar dela um pouco. Essa pitangueira, o pessoal me trouxe de lá de Santos, né? Do quintal que tinha lá. Uhum. E o cara trouxe, ela tava até, como era no jardim, ela tava redondinha, né? Aí eu plantei aqui, ela trouxe a muda e falou, planta aí, João Prato. Então, mas você vê que ela tem dois cera. É? Tem que deixar um só. Só um, né? Aqui tá tudo errado. Então, tava lá no quintal dele, tava redondinha, né? Pra enfeitar o jardim dela lá. Ela largou, fica assim. A plena que vem, detenendo a muda, você pode importar ela. Pode. Ah, tá. Você tira essa, essa fica no lugar. Tá perto. Você pode atrasar, ó. Entendeu. Você pode tirar até aqui também, deixa essa, ó. Entendeu. No ano que vem, ó. Aham. Fica isso aqui, só. Tá. Não, não vai adonizar. Agora eu vou seguir, ó. Então, agora você imagina. Esse pouco que você viu aqui. Você acha que fazer esse trabalho, tesourar, fazer, destruir alguma coisa? Não, não. Não. Você tá vendo? Tem cabimento isso aqui, ó. Só tocar. Isso aqui você vai puxar pra lá, né? Vai puxar pra lá, vai puxar pra lá. Isso, eu vou puxar pra lá. Fora, fora da jaca. Ali, isso. Solta. Agora você, solta, solta. Só pra ver, solta. Essa planta agora, tá legal ou ela é melhor aberta? Abertinha. Pronto. Pronto. Tchau, tchau.